Então, a gente vai continuar aqui só para vocês entenderem quando a gente aplicar as políticas monetárias e fiscais. Entendendo assim, quando a gente estiver estudando a macroeconomia, ela sempre, o conceito da macro, ela é entendido o quê? A gente tem que ver o agregado, né, todo agregado da economia, a gente não vê os mercados separados, a gente não vê assim, por exemplo, eu vejo o mercado de bens e o mercado financeiro, mas é tudo agregado, né, não vou ver separado mercado de carros ou tal, isso aí vocês veem na micro. E a macroeconomia, ela sempre vai se entrar no quê? Ela vai se entrar em resolver problemas econômicos. Quais são os problemas econômicos? Inflação, desemprego, taxa de câmbio, taxa de juros, tá? Então, ela vai procurar entrar nessas variáveis. Quando a gente for pensar em questão de longo prazo, longuíssimo prazo, longo prazo, a gente vai para questões de desenvolvimento econômico. E aí, onde a gente tem que ampliar muito mais, tem que pensar em outros fatores. Então, quando o governo tenta corrigir, por exemplo, o que que ele faz? O que que o governo quer centrar? Ele quer centrar sempre nas questões de curto e médio prazo. Por que que eu falo curto e médio prazo? Ah, o que que é curto prazo? O que que é médio prazo? Tudo vai depender de um determinado entendimento, né? Então, muitos podem pensar, assim, que o curto prazo é coisa de dois anos, três anos, por exemplo, uma situação agora de pandemia. O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que resolver esse problema no curto prazo. Então, eu tenho que aplicar uma política humanitária e uma política fiscal pra conter agora essa pandemia. E essa pandemia a gente pode colocar ela como um choque na economia, né? Um choque de demanda e um choque de oferta negativo. Tá? Então, a gente, ele tem como choque negativo, por quê? Porque ele vai reduzir a quantidade de produtos, tá? Ele vai sempre trazer o produto aqui pro lado esquerdo, então não vai sempre tá essa reduzida. Quando a gente tem choques positivos na economia, né? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai trazer aqui essa economia um pouco mais pra direita. Então, a gente vai ter esse aumento de produto. Entendendo-se que quando a gente coloca aumento de produto, né? Que a gente sempre vai ter uma representação do Y, que esse aumento de produto é sempre o quê? É aumento de renda, aumento de emprego, tá? Então, a gente vai tá mais um pouco ali no equilíbrio. Só que não significa que a gente pode não vir até um processo inflacionário, tá? Então, esse entendimento que a gente tem que dar ali na economia. O brinco é que a gente tem que pensar, assim, num carro, né? Se você tá dirigindo um carro, dependendo da pista em que você tá, você vai numa velocidade, né? Dependendo da situação em que você se encontra, se você encontra uma curva ou determinada situação, você tem que reduzir a velocidade. Em economia, a mesma coisa, tá? Então, se você acelerar em determinada condição, que você não pode acelerar, o que pode acontecer, né? É um acidente, é algo mais grave. Economia, a mesma coisa. Então, tem que estar sempre ali naquele nível de equilíbrio e sempre observando o que que vai acontecer. Então, não significa que na macroeconomia, políticas fiscais e políticas monetárias dê um resultado ali, que vocês já devem ter percebido na própria vivência de mercado, né? Já acompanham já um pouquinho há tempos aí, ainda mais agora nessa situação, que é um grande experimento para a economia, não só brasileira, como internacional, né? Mundial. Então, aqui só colocando, e de novo para vocês, a questão do que que a gente tá tratando. Então, a gente tá tratando desses dois mercados, mercado de bens e mercado de serviços, que é a parte real da economia. A gente tá deixando de lado o mercado de trabalho, que a gente vai ver lá na oferta agregada e demanda agregada. E a gente tá vendo a parte monetária e a parte real, mas só esses dois mercados e aqui o mercado de títulos. O mercado de divisas, a gente vai ver numa etapa, que é o SLM aberto. Vocês vão ver mais ainda que no SLM, economia aberta, a gente vai ter um efeito muito maior. Eu explico primeiro aqui o fechado, né? Pra gente ter esse entendimento, mas a gente sabe que a economia é aberta. Então, a gente vai centrar muito mais no mercado de divisas, quando a gente abrir aqui, tá bom? Então, essa é mais um básico para vocês entenderem ali mesmo, como que funciona o SLM. Tá? Então, lembrando aqui, né? Bens e serviços, o lado real e o lado, né? O lado real, o lado monetário, como que seria a equação, né? Que é a equação justamente voltada à questão do PIB, né? Que é o produto, na nossa produção é bens e serviços e a gente lida com o mercado financeiro, né? Que é o mercado de moeda. Não tem como a gente separar os dois mercados, a gente sabe disso. Quando a gente já pega empresas, governos e famílias, quando vocês pegam aquele, esqueço aquele esqueminha lá, elaborado, eu esqueci o nome do autor primeiro, que elaborou aquele esquema lá da economia, ele elaborou justamente para as pessoas entenderem um pouco melhor, a gente tem empresas e famílias, empresas, famílias, governo, e dentro desse fluxo, a gente vê que há um fluxo de bens e serviços e um fluxo monetário, por isso que vem o ISLM, tá? E aí a gente vai ver aqui essa interação quando a gente aplica as políticas fiscais e monetárias. Então, o ISLM, né? Essa interação, que eu já falei para vocês, e um fator principal que a gente vai enxergar dentro disso é a relação justamente entre o produto e a taxa de juros. Essas duas variáveis principais, né? Que a gente vai enxergar aqui. São variáveis que estão dentro do modelo, as variáveis e endógenas. Então, ela vai estar ali no modelo. Quando ela estiver fora do modelo, a gente vai perceber que vai ter um deslocamento da curva. Então, essa aqui é a combinação entre o ISLM. Então, o IS vai ser aqui negativamente inclinado, por quê? Porque quanto maior a minha taxa de juros, entende-se que menor o meu investimento em produção, em bens e serviços. Quanto menor a minha taxa de juros, eu entendo que maior vai ser o meu investimento em bens e serviços, tá? Já na LM aqui, por que ela é positivamente inclinada? Porque eu entendo assim, pensa em qualquer mercado, né? Quanto maior a minha demanda por moeda, maior a minha taxa de juros, tá? Por isso que ela vai ser aqui positivamente. Porque quanto maior eu tenho aqui, ó, quanto maior for a minha demanda por moeda, aqui, né? Quanto maior for a minha demanda por moeda, aqui, ó, quando eu aumento o produto, eu tenho uma maior demanda por moeda, maior vai ser a minha taxa de juros, aqui, ó. Tá? Esse mouse aqui eu não consigo escrever muito bem com o mouse. Então, por isso que ele é positivamente aqui. No caso da IS, né, que ela seria o contrário, quanto maior a taxa de juros, né, menor o meu nível de produto. Aqui no caso da IS seria aqui, tá? Então, essa, essa relação. Por isso que dá essa relação aqui, tá? Então, a gente está falando na questão de demanda, da demanda por moeda. Então, quanto mais cresce um produto na economia, né, mais há uma necessidade de um aumento de taxa de juros. Assim, gente, é uma questão modelo e, contudo, mais constante, tá? Então, essa, essa é uma ideia principal, uma ideia keynesiana, em que traz, né, os dois autores que eu coloquei para vocês, o Rikens, né, que vai trazer aqui essa ideia do LN. Aqui, vou mostrar uma interação para vocês com relação à política fiscal. Aí, eu já coloco vocês para pensar um pouquinho aí a cabecinha de vocês com relação a isso, né? Suponha que o governo decide reduzir o déficit orçamentário. Então, o que que ele vai, aqui, o que que a gente tem? O que que ele vai reduzir? Ele vai simplesmente reduzir, acho que não consigo colocar para escrever aqui, não. Ele vai conseguir, ele vai querer reduzir simplesmente aquela variável que é o que? O G, o gasto do governo, tá? Então, aqui, ó. Reduzir déficit, né, é simplesmente, né, arrecadar mais, tá? E ele vai fazer isso mantendo os seus gastos inalterados, quer dizer, ele continua, ele não demitiu ninguém, ele não deixou de investir, ele não fez nada. Ele continua gastando a mesma coisa e o que que ele tá fazendo? Ele tá reduzindo o seu déficit. Quando diz que o governo reduz o seu déficit, ele vai fazer o quê? Ele vai aumentar impostos, né? Ele vai tirar das empresas e das famílias, ele vai tirar do mercado. Qual vai ser o resultado quando o governo aumentar impostos? No nível de produção e no nível de renda? O que que a gente vai ter aqui? O que que vai acontecer com o consumo e com o investimento numa economia? É isso que a gente tem que entender, tá? Essas duas variáveis. Então, aumentou impostos, o que que vai acontecer? Diminuiu impostos, o que que vai acontecer? Então, a gente pode representar isso graficamente, mas, né, dentro da nossa ideia, a gente já entende o que que vai acontecer. Aumentou impostos? Consumo reduz. Não é isso? Contudo, mais constante, né, a pessoa com a mesma renda, o mercado na mesma situação, aumentou impostos, consumo reduz. Investimentos, também vai ter aí um pouco, uma redução. Se a gente pensar, que assim, ah, mas professora, como assim aumentar impostos, né, o que que vai acontecer? Os impostos, ele é, quando vocês aprendem lá em microeconomia, na questão de custos, o imposto, ele é custo. Quando o governo aumenta o imposto, o que que ele vai fazer? Ele vai colocar, o empresário vai colocar aquilo dentro da sua produção, né, que ele aumentou o seu custo. E ele vai repassar aquilo para as famílias. Vai repassar aquilo para as famílias num formato de aumento de preço. Aí, é onde a gente fala que reduz a renda. Que renda? A renda real. A renda nominal, tá? Porque se a gente falar em termos de renda real, ela permanece a mesma coisa. Mas a gente vai falar em termos de consumo, em termos de renda real. Então, aumentou impostos, simplesmente as pessoas vão pagar mais por determinado produto. Por isso que a gente entende isso ali. Ou, no caso, né, aumentou mais o imposto de renda, vai ser a mesma coisa. A pessoa vai pensar em gastar menos ali. Então, qual vai ser esse efeito na política fiscal? Você pegar produtos, por exemplo, quando o governo fala assim, eu vou aumentar os impostos do livro, né, que foi um que ele falou recentemente. O que vai acontecer com o preço do livro? Vai aumentar? Tudo bem, ah, professora, eu não consumo livro, tá bom? Você não consome livro. Então, vamos pensar na sua cesta de bens, né? Vocês já devem ter visto com relação à inflação, sua cesta de bens. Mas se o governo fala, por exemplo, que vai aumentar os impostos, que já aconteceu, ó, veja bem o imposto, um produto essencial que o governo aumentou o imposto. Na gasolina. Aumentou o imposto da gasolina. Ah, mas eu não dirijo, eu não tenho carro. Tá, você não dirige, não tem carro. Mas você pega um ônibus, né? Mesmo que seja um ônibus até uma cidade, ou um ônibus para trabalhar, ou tudo aquilo que vem para o supermercado, vem com base no que? Naquela, na, vem com base no transporte e naquele aumento da gasolina. Então, às vezes, um simples aumento de um insumo básico, né, já leva a um aumento geral dentro da economia, no nível de preço. Tá, nem dá assim, ah, se eu aumentar só o imposto sobre o feijão, tá, eu vou ter um imposto só sobre o aumento do feijão. Mas quando o governo aumenta o imposto sobre um insumo básico, automaticamente, vem em todos os preços. E, assim, outro preço que vocês podem perceber, por exemplo, na questão da energia elétrica. Se o governo aumenta impostos, né, ele quer aumentar a sua arrecadação, e ele quer tirar dentro da sua, dentro de energia elétrica, automaticamente. Vem tudo por preço, porque a energia elétrica também, além de tirar um pouco da renda das famílias, né, aquela, a renda real, né, aí reduz o consumo das famílias, você vai pagar, né, na sua cesta de produtos, ou você vai pagar mais por energia, as empresas também vão pagar mais por energia, ela vai jogar lá no seu custo de produção. Então, com tudo mais constante e dentro de determinada situação, o que a gente percebe na curva IS, ó? Você vai ter, simplesmente, você tem esse produto aqui no início, né, que é de B, né, que tá aqui nesse início, e quando você tem o aumento dos impostos, né, você sai dessa curva e vem pra essa aqui, ó. Tá? Então, você tem o quê? Você tem uma redução do produto. Então, você tem um deslocamento da sua curva, justamente, pra esquerda. Tá? Então, assim, o que vai acontecer com a taxa de juros? Isso é uma coisa, assim, a gente consegue enxergar que isso vai depender da questão da renda, como ela vai ficar, tal. Mas, a princípio, a curva LM, ela permanece inalterada, ela vai permanecer aqui, tá? A LM vai permanecer aqui. Eu não consegui escrever muito bem aqui, nada como uma lousa, né, mas tudo bem. Ela permanece aqui, tá? Então, a gente tem essa alteração só aqui na LM. Mas, com o tempo, a gente percebe uma alteração na taxa de juros. Por que a gente percebe? Eu vou até adiantar pra vocês. Por que a gente percebe uma alteração na taxa de juros? Porque, conforme o governo aumenta os seus impostos, né, reduz a sua renda, né, não, tem uma redução da taxa de juros, desculpa. Você pode vir a ter uma redução da taxa de juros. Por que? Conforme o governo aumenta a sua renda, aumenta os seus gastos, eles querem reduzir os seus gastos, aumenta os impostos. As famílias aumentam os seus gastos, quer dizer, elas têm uma renda real a mesma, a renda nominal a mesma, mas a sua renda real reduz. O que que acontece? Elas começam a consumir menos. Então, muitas vezes, pode vir a acontecer uma redução da taxa de juros, mas nem sempre é por esse motivo, tá? Se vocês pegarem um pouquinho histórico na economia brasileira, vocês vão perceber que eles não trabalham sempre com a política fiscal. Eles aplicam política fiscal e política monetária. Então, muitas vezes, eles aplicam redução de impostos, que seria a expansionista, com redução da taxa de juros. Ou, às vezes, política fiscal de aumento de impostos, né, e um pouco mais de aumento da própria taxa de juros. Quando o governo aumenta uma política fiscal, eles também conseguem controlar uma demanda. Quando eles aumentam os impostos, eles também conseguem controlar uma demanda e uma inflação através dos aumentos de impostos. Ah, por mais assim, que tipo de inflação, gente? Aí a gente tem que voltar e pensar. Quando eu falo que o governo consegue conter uma inflação com aumento de impostos, eu estou falando da inflação de demanda, mas a inflação de custos, não. Porque o que a gente observa, a gente tem que entender essa relação que existem os tipos de inflação. Uma inflação de custo é quando o governo, lá na ponta, que nem eu falei, aumenta o preço da gasolina, a demanda não está alta, que a gente está percebendo agora, né, vocês perceberam os preços do mercado? Ah, mas por que está uma demanda? Não, porque também há um aumento de impostos. E muitas vezes, não só aumento de impostos, como assim, Ah, está produzindo menos soja. Houve uma oferta menor de soja. O que vai acontecer? Vai aumentar os preços. E lá na ponta, pode ser que aumente o preço. Então, muitas vezes, esses choques que dá na economia, esses aumentos de preço, são aumentos realmente na questão dos custos. São inflações de custo, e não inflação de demanda. E com o aumento de impostos, eles conseguem conter uma inflação de demanda, mas não uma inflação de custo. Só para vocês perceberem. Deu para entender bem essa questão, como eu falei para vocês, dessa diferença da inflação fiscal aqui? O que vai acontecer com a LM? A LM vai permanecer inalterada. Com os impostos que não aparecem na LM, eles não vão afetar a condição de equilíbrio. No curto prazo, vai permanecer certinho. A LM vai ficar lá, bonitinho. O que vai acontecer só é aqui, com o nível de produto, que vai realmente cair. Mas a demanda por moeda, ela vai permanecer aqui. Que é o caso da LM. Ela vai permanecer ali inalterada em determinado prazo. Agora, aqui, é só colocar para vocês certinho as duas curvas junto. Nessa explicação, que eu acho que até coloquei aqui para vocês. Vamos colocar junto aqui. Então, aqui. Olha aquele resultado que eu falei para vocês, justamente da redução da taxa de juros. Está aqui. Está vendo? Então, o que aconteceu? Política fiscal, nível de atividade, taxa de juros. Um aumento do imposto. Desloca a curva IES. Desloca para onde? Desloca daqui. A curva IES, daqui. Para cá. Da direita para a esquerda. Então, eu tenho uma redução do produto. Então, toda vez que vocês pensarem, esquerda, direita, pense. Redução de produto, esquerda. Aumento de produto, direita. Então, eu tenho uma redução do produto. Então, eu vou deslocar a minha curva IES. A LM não desloca. Ela vai permanecer aqui. Ela não desloca. Por quê? Porque eu estou mexendo, simplesmente, na curva IES só. No meu nível de produto. A curva LM não desloca. A economia se move sobre a curva LM. Por que ela se move sobre a curva LM? Porque eu tenho uma redução da taxa de juros. Essa redução da taxa de juros é aquilo que eu falei para vocês. Cai o nível de renda, né? Que é o quê? Que é esse consumo aqui, ó. Então, eu tenho uma redução da demanda por moeda. Então, as pessoas começam a reduzir, começa a ficar automaticamente em determinado nível, a taxa de juros baixa. Essa baixa da taxa de juros vai depender muito da elasticidade, como está no momento, né? Da sensibilidade que as pessoas vão estar com relação, que o mercado vai estar com relação a essa redução desse consumo aqui. Então, vai reduzir esse consumo. Então, automaticamente, me reduz a renda. Reduzindo a renda, né? Reduz a renda, reduz consumo. Automaticamente, aqui, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma redução da taxa de juros. E aí, né? Subsequente, né, gente? Uma questão de, ah, trabalho, emprego. Vai reduzir aqui também, tá? Então, aqui, eu vou colocar L, que é L de label, que representa mais assim na economia, tá? Então, vou ter uma redução aqui também. E vai ser uma coisa, assim, subsequente na economia. Reduziu o trabalho? Reduziu a renda. Reduziu a renda? Vai, vamos voltar aqui, ó. Reduz o consumo. E aí, vai, né? É uma economia que começa a ter, a ficar em desequilíbrio. O que pode acontecer, dependendo da situação, assim, dessa elasticidade aqui, dessa sensibilidade da taxa de juros, dessa sensibilidade, por exemplo, dos agentes econômicos, com relação a esse aumento de impostos, o que pode acontecer é que essa taxa de juros aqui, ela pode dar um pouco no incentivo, dependendo da situação, ela pode dar um pouco no incentivo naquela variável investimento, sabe? Que seria a formação bruta de capital fixo, né? As empresas podem, em determinado momento, achar que elas podem, aqui, investir um pouco mais em formação bruta de capital fixo, tá? Então, assim, esse é o efeito da política fiscal aqui, gente, nesse curto prazo, entendendo tudo isso e observando justamente como vocês colocaram, tá? Tudo que está acontecendo no mercado e quais são os choques na economia, né? Essas pancadas que dá na economia, que a gente planeja e daqui a pouco, né? E já perdeu o planejamento, tá? Eu falo que, né, por mais que a gente pense que a economia é uma coisa exata, né? E que a gente planeja e deixa tudo certinho, não tem como. O que a gente tem que pensar é assim, é que, às vezes, algumas oportunidades realmente surgem no meio do caminho, né? Que a gente, né, quem está preparado para oportunidade pode até, né, empresários ou pessoa física, né, pode até seguir ali o caminho dessa oportunidade. Mas, realmente, não é todo mundo, né? A gente viu agora justamente nessa situação. em outras, né, esse é um caso à parte ali. Aqui, aqui só essa explicação, tá, gente, do que eu coloquei, né, aumento de impostos, vai levar uma renda disponível menor, tá? E aí, subsequente, né, na situação que a gente colocou, né, leva uma diminuição da demanda, diminuição do produto e da renda, ao mesmo tempo a diminuição da renda, né? E aí, a gente vai ter uma diminuição da taxa de juros e não entende-se, né, porque o modelo IS coloca que o investimento é, né, em função da taxa de juros e também em função da renda. Tá? Então, tudo vai depender aqui, realmente, né, como o Lucas colocou, da demanda e dessa expectativa do mercado. Então, a taxa de juros aqui, ela não vai ser um fator principal aqui, não. Tá? Ela pode até existir, mas não vai ser um fator principal aqui, não, dependendo da situação, mesmo do mercado. Tá? Aqui, né, o que que acontece com os investimentos? Eu perguntei aqui, mas a gente já falou ali, o Lucas também já até, já colocou essa questão ali. Tá? Agora, eu só vou dar um, uma questão na, na expansão da política monetária também, pra gente entender ali, tá? Então, a gente tem duas formas na política monetária. a gente tem, né, a expansão da política monetária e a gente tem a contração. Então, a expansão, ela vai ser sempre esse aumento da oferta. Tá? A diminuição, né, a contração vai ser sempre essa redução da oferta de moeda. E aí, eu só coloquei aqui pra gente enxergar um outro também, né, um contrário da questão de impostos, eu coloquei pra gente enxergar uma expansão da moeda. Essa expansão da moeda, eu estou colocando aqui num formato, não que o governo está simplesmente imprimindo dinheiro ou colocando na economia, tá? Eu estou colocando essa expansão aqui como mercado aberto, tá? Como as operações de mercado aberto, compra e venda de títulos, tá? Então, o governo começa a comprar títulos nessa expansão aqui nesse caso, tá? Então, o governo começa a comprar títulos, ele começa a colocar o quê? Ele começa a colocar dinheiro no mercado, ele começa a distribuir renda. Quando ele começa a vender, o que que ele faz? Ele retira do mercado, então, ele tira dinheiro da mão das pessoas quando ele começa a vender mais, tá? Então, isso aqui não é uma coisa muito constante, né? Só para a gente entender aqui o que que pode acontecer nessas determinadas situações. Aqui, a gente vai deixar o nível de preços como fixo também, tá? E a gente não mexe nisso dentro do ISLM. Aí, esse aumento, né, de moeda nominal leva a um aumento igual ao magnitude da moeda real, então, a gente vai deixar o nível de preço, né? Entendendo assim, aumentou a moeda nominal, a gente vai deixar o nível de preço ali no mesmo aumento igual a magnitude. Como a renda é mais alta e os impostos não se alteram, né? A renda disponível sobe e o consumo também. Então, o que que eu fiz? Eu aumentei a renda. Então, eu vim aqui, né, e dei uma expansão de renda, tá? Quando há essa expansão de renda, né, entende-se que eu vou dar aqui a minha expansão no consumo. Lógico que com a moeda ali, o nível de moeda aqui constante, né? Então, assim, eu não vou pegar aqui, né, imprimir moeda. Eu vou deixar aqui esse nível de moeda aqui constante. Como as vendas são maiores e a taxa de juros é menor, o investimento também sobra. Mas isso aqui eu vou mostrar no gráfico aqui para vocês. Então, uma expansão monetária leva a um produto maior. Então, o que que aconteceu aqui, ó? A gente vai deslocar a curva LM, né? Então, o governo veio e aumentou, né, a minha quantidade de moeda. Ah, então ele foi e aumentou a minha quantidade de moeda. Entendendo, assim, gente, que a moeda ela é um mercado, né? Então, ela está também no mercado. É aquela mesma situação. Por exemplo, se você tem, vamos falar assim, vamos falar assim na questão das máscaras, né? Antes a gente tinha pouca máscara. Onde que estava o preço das máscaras? Estava mais alto. Quando a gente aumentou a quantidade de máscara, a gente está, a gente simplesmente reduziu o preço. a mesma coisa aqui na moeda. Entende-se aqui que eu aumentei a quantidade de moeda. Quando eu aumento a quantidade de moeda no mercado, a minha, né, a minha demanda está constante. O que vai acontecer? Eu vou baixar a minha taxa de juros. Tá? Aqui, esse efeito no curto prazo. Tá? Eu vou deslocar daqui a minha LM, né? A minha demanda por moeda vai sair daqui, que até então eu tinha essa demanda e eu vou ter uma demanda maior. Tá? Eu vou sair desse nível de produto aqui e vou aumentar aqui o meu nível de produto. Vou simplesmente aumentar a minha demanda por moeda. Aí, quando eu aumento essa minha demanda, eu aumento a quantidade de moeda na economia, né, eu vou ter as pessoas consumindo mais e entende-se assim que eu vou ter também as empresas produzindo mais. Então, se eu tenho que as pessoas, né, consumindo, um aumento maior do consumo, as empresas vão passar a pensar em mais produto, em produzir mais. Né? Aí, quando as empresas vão pensar em produzir mais, o que ela vai fazer? Ela simplesmente vai atrás de mais empregos, vai gerar mais empregos. Tá? Esses mais empregos aqui, entende-se que há um aumento maior na renda. Ah, esse aumento na renda, vai haver um aumento no consumo e assim subsequente. E aquela mesma situação, né? Vamos permanecer com tudo mais constante, como vocês mesmos colocaram, né? Tudo vai depender realmente da sensibilidade das empresas e das famílias. Como é que está o comportamento? Eles estão confiando nessa economia? Né? Eu vou realmente aumentar o meu nível de produto? Em que tempo? Eu vou realmente reduzir muito essa taxa de juros? Tudo vai depender de como está a confiança dos agentes econômicos nesse mercado mesmo. Eu posso, com essa redução de taxa de juros aqui, eu posso ter mais investimentos, né? Que a ideia é justamente essa. quando as empresas pensarem em produzir mais, elas vão pensar justamente em investir em formação bruta de capital fixo aqui, né? E gerar mais emprego, gerar mais renda e ter um crescimento da economia. Mas não, né? Como a gente vê agora, né? Eu não sei se vocês perceberam, a gente tem uma taxa de juros baixa. Esse cálculo, assim, de previsão de PIB, gente, é sempre aquela situação. Então, quando vocês olharem nesses modelos e pensarem, tá, professor, esse nível de produto que você colocou aqui, o que que é? É sempre assim, ó, o, né, vamos falar assim, a economia em si, ela faz uma previsão de, com tudo mais constante, todos os agentes econômicos, tudo em equilíbrio, quanto seria o nível de produto? Então, essa é a ideia que eles colocam, por exemplo, até então, no ano passado, eles tinham colocado que o produto ia mais de um porcento positivo, que a gente ia recuperar. Aí, de repente, né, você vem numa economia aqui, né, você marca uma luta com o Mike Tyson, mas você não se preparou bem, né? Então, você chega lá, a primeira porrada, você já cai, né? Então, aí, não adianta ter se preparado. Que não, né, e dependendo do tempo de preparação e de uma economia, né, se for lá, no meu caso, eu enfrentar o Mike Tyson, eu posso levar anos fortalecendo e não vai adiantar nada, né? O máximo que eu vou fazer é correr. E a mesma coisa uma economia, né? Se ela não está fortalecida, pior ainda, o produto vem mais, né, cai mais para cá ainda, né, para a esquerda, pior ainda. E aí, você pode, por exemplo, você pode ter essa baixa de taxa de juros aqui, o que for, né? Você não consegue, você vai permanecer, você vai voltar para essa, essa primeira curva aqui e com esse nível de produto, né? Não tem, né, você sai daqui e vem para cá. Por mais que você reduza a taxa de juros ou que você injete, né, que você dê uma expansão monetária na economia aqui, ó. Ah, então, né, a gente representa o ISLM por quê? Por que a gente representa assim? Por que ele está falando isso? Porque justamente a ideia do governo quando dá uma expansão monetária é isso, é recuperar produto, né, é fazer essa recuperação. Só que, dependendo do plano, se o planejamento, né, ele no meio do caminho, uma pandemia ou um problema até de oferta na economia, uma coisa simples, às vezes, que pode acontecer, gente, por exemplo, assim, ó, terminado o período da economia, de repente, não choveu o suficiente, sabe, você teve um desequilíbrio ambiental, alguma coisa grave, e de repente, sabe, né, e é isso aqui mesmo. E você pode cair, pode vir, aí o consumo aqui, ó, ele não, não acelera de jeito nenhum, ele cai, né, e você tem o nível de produto, ou ele vai depender ali do, né, dessa elasticidade, né, que, da economia, e aí você não tem realmente um efeito positivo, tá, é aquilo que eu falo pra vocês, é só o modelo, os modelos são pra isso, pra gente ter essa representatividade, mas que muitas vezes, né, é, a gente sabe que o efeito não vai ser aquele, tá, não é uma matemática exata ali. E aí, lógico, né, isso que eu tô falando, a gente tá trabalhando aqui, macroeconomia, macroeconomia, a gente não enxerga muito as questões, outras questões, né, que é o que o desenvolvimento enxerga, questões sociais, e outras coisas que vai. É lógico que daí, quando, quando a gente pensa, por exemplo, distribuir renda, agora, né, que dos 600 vai para o 300, né, nesse prazo, essa distribuição de renda também, não é muito aquela preocupação, assim, ah, eu tô mantendo as questões sociais, tal, outras pessoas vão perder o emprego, não, é justamente isso, é pra você continuar aqui, com o PIB, porque, assim, ó, o que que garante uma economia hoje, né, não é como a gente vê lá na história, que o que que garantia uma economia, era o fluxo de ouro que eles tinham, né, o que que era a riqueza de um país, era o fluxo de ouro, a riqueza de um país é a sua demanda, né, o seu produto, o seu crescimento, aquilo, né, entendendo-se que é isso que, que hoje se coloca nas grandes economias, tá, quem se fortalecer mais, quem conseguir se manter mais, né, no seu nível de produção e emprego, é considerado rico e a moeda fortalecida, tá, e aí, aí a gente vai perceber um negócio, quando a gente vê lá no modelo SLM aberto, a gente vai ver as fugas de moeda dos países, ou o que que acontece aí. Aqui, eu coloquei um quadro para vocês, para facilitar, né, os efeitos da política monetária e fiscal, entendendo esse contudo mais constante, deixando certinho, né, ó, então toda vez que eu vou ter aqui, ó, aumento de impostos, né, quando eu tenho aumento, eu vou ter o quê? Eu vou ter um deslocamento para a esquerda, então eu vou sempre trazer o produto, né, vou sair do nível de produto, né, daqui, né, para cá, tá, então eu vou sempre ter, eu vou causar esse deslocamento aqui, né, da IES, ó, então eu estou aqui com a IES, eu desloco ela para cá, desloco para a esquerda, né, eu trago uma redução do produto aqui, tá, aí o produto diminui, né, e a taxa de juros pode vir a diminuir também, por que que a taxa de juros vem a diminuir? Lembram? Aumento de impostos, né, aí eu tenho o quê? Eu tenho uma, né, uma redução, né, da renda, tá, então essa redução da renda pode vir a diminuir a minha demanda por moeda, né, e no caso, no caso também que a gente pode entender ali a oferta de moeda, né, uma diminuição nos impostos, aí a gente já tem uma diferencial, né, que a gente já tem aqui esse aumento, né, a curva IES, ela já vem para cá, né, para essa outra etapa aqui, então a gente tem aqui o A, o B, aqui a gente teria o C, aí eu teria um aumento aqui, né, de produto, né, quando o governo pensar em diminuir os impostos, com tudo mais constante, né, vai depender da situação aqui, né, a LM, ela não vai ter nenhum efeito, ela vai permanecer até determinado ponto, né, quando a gente sempre trabalhar aqui a questão de impostos, a gente vai deixar a LM aqui, né, mais aqui no ponto fixo dela, tá, até ela não vai se deslocar, só vai ao longo dela, que vai mudar um pouco ali a questão da taxa de juros. E aí, quando a gente vem para, né, para o aumento de moeda aqui, né, a gente não mexe na IES, mas a gente vai ter um aumento aqui na LM, tá, então a gente vai reduzir a LM, né, vai reduzir a taxa de juros, tá, e a gente vai aumentar o produto. E aí, numa diminuição da moeda, né, essa diminuição da moeda aqui é uma diminuição na oferta de moeda, tá, quando a gente aumenta a taxa de juros, tá, entendendo isso. É justamente isso que o governo faz, quando ele aumenta aqui a sua taxa de juros, ele quer diminuir, né, quando ele aumenta a sua taxa de juros aqui, ele quer diminuir o quê? Ele quer diminuir essa demanda por moeda. Ele quer que as pessoas vá menos atrás de moeda. Ah, então a moeda é fixa e ele vai reduzir mais ainda essa corrida aqui pela moeda. Aí, o que que acontece, né, quando eu falo assim, vai reduzir essa questão aqui pela moeda, a gente está falando daquela moeda que fica em circulação, tá? Muitas vezes você vai ter um aumento lá, né, com esse aumento da taxa de juros, um aumento maior da poupança, tá bom? Então, a gente fica aqui com uma circulação de moeda maior. Mas o aumento de poupança e o aumento de investimentos em títulos públicos, ele pode vir a aumentar. Mas aí você entende assim, gente, ó, quando a gente entra em mercado financeiro e deixa de investir em formação bruta de capital fixo, o que acontece é o produto reduzir, tá? Porque formação bruta de capital fixo, a gente não vai investir. A gente vai investir em mercado financeiro. Então, se todo mundo investir em mercado financeiro, a loja tem que haver um certo equilíbrio. E poupar, vai ter mais recursos para investimento, vai. Mas a gente não vai ter ali as pessoas querendo investir porque a taxa de juros está alta, não compensa eu ficar, né, e a renda está baixa, não compensa eu ficar investindo dinheiro numa formação bruta de capital fixo, tá? E vou para o mercado financeiro. Aqui, né, acho que 2009, ó, que é o... Aqui foi a redução, né, do... Daqui do PIB, ó, né, que é esse azulzinho aqui, ó, mas eu acho que ainda vai bem menos. Ó, aqui foi 2000... Imagina, aqui foi 2015, ó, 3,8, ó, imagina, vai chegar... Não tem, né, depois começou a recuperar 2007, ó, 2013, aqui 2020 eu deixei 0,0 aqui, porque eu nem sabia, mas aqui eu não sei se alguém já viu aí na internet se seria 6% para baixo, né, na curva ali. Aqui, ó, aqui está até 10 a minha escala. Ah, então, né, a gente não sabe como é que vai estar a situação agora, tá? E aqui são as curvas de desemprego. Legenda Adriana Zanotto